Salve, salve, Artista Independente! Eu sou o Draco, cantor, produtor musical e compositor e tô aqui hoje novamente, de novo, novamente, nesse canal maravilhoso para artistas. Então, é o Clube do Artista Independente trazendo análises técnicas e vocais pra vocês. A gente aborda aí tanto a parte da musicalidade quanto também a produção, mixagem, beats, parte vocal, drives vocais, agudos, falsetes, melismas, enfim, é aquela coisa, aquela análise bem técnica mesmo pra você, aspirante a produtor, a cantor ou até mesmo se você já é um cantor e um produtor musical. Segundo detalhe, a gente tá com o link do grupo do WhatsApp na descrição, que é o grupo do Clube, é o grupo de estudos, vai rolar muita coisa legal e tá rolando uns cupons de descontos pros meus cursos de produção musical, canto, violão, enfim, tudo aí. E a galera é braba, a galera vai entrar num nível avançadíssimo, beleza? Tamo aqui então com o pedido de vocês. Demon Slayer é o segundo anime que eu tô pra assistir. Eu estou assistindo nesse exato momento Death Note e estou gostando bastante. Tô gostando bastante e daqui a pouco eu vou trazer minha opinião sobre. E estamos aqui com o Filho da Lua do Lex, Lex Clash. Beleza, vamos dar uma olhada na descrição aqui. E a gente tem a produção WB Beats, conheço. Faz uns beats muito pesados, então já vem qualidade aí. A voz, o Lex Clash, a letra Lex Clash. E a Mix Master pelo Duck. Muito bom. A edição Kairame, legendado também. E a Thumb pelo Pedro D. Ok, galera, vamos então, sem mais delongas, trazer aqui o som. Coré, galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Fortalece o canal aí, massa. Então vem com uma guitarra tocando um abafado, né? Tá, então ele está fazendo essa onda aqui, né? Nessa pegada, tá? Começando em Dó maior aí, provavelmente o tom é Sol, porque foi pra um Ré maior. Sol maior. Tem uma guitarra muito interessante aqui, cara, fazendo um solo. E ele botou essa guitarra em Reverse, né? Ela está invertida, então ela está... Traz quase que uma sonoridade de violino, assim, mas dá pra saber que é guitarra. O que se sobressai de nós é o mais forte. E eles acreditavam que eu disse, poder de ser do meu treinado e era difícil de ver. Meu irmão tão afo... Essa mixagem aqui tá braba. Essa mixagem tá chegando tudo perfeito, cara. O meu treinado e era difícil de ver. Então, voltando aqui, ele tá cantando, né? Vamos analisar aqui a parte da cantarolação. Eu vim de uma linhagem ou de gêmeos não é boa sorte, hein? Liagem ou de gêmeos não é boa sorte. Tá, uma coisa bem lisa e aí, na hora que ele desce pro grave, ele joga um fry. Quando um fica com tudo, o outro ganha morte. As suplicas são atendidas, mas como a questão, o que se sobressai de nós é o mais forte. E eles acreditavam que eu disse, poder de ser do meu treinado e era difícil de ver. Meu irmão tão afastado e nada eu podia fazer, mas desculpem meu sentimento. Então, uma guitarra fazendo no fundo aí, ele tá trabalhando uns efeitos meio de reverse, né? Que traz aí uma característica diferente, né? Massa, fica muito legal. Eu uso bastante também reverse, como se fosse um efeito, né? Beleza, então aqui a letra está abordando aí que eram dois gêmeos, né? Parece que um morreu. Infelizmente, eu já estou tomando um spoiler. Então, não tem problema. É, vamos lá. E aqui ele joga uma parada meio falada, né? Mesmo que não pareça, sempre vou estar aqui contigo. Uma coisa bem faladona mesmo. É isso que eu pensava até você me superar. Fazer um pouco tempo que eu não tinha conseguido. Alve que a hierarquia ia mudar, você fugiu. Mas fazer isso pra mim foi como uma ação pra ação. Saber que eu nunca superaria quem me superou. Pois Deus quebrou meu coração. Enquanto você era o sol mais belo. Cada vez mais e mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Então tem duas vozes, né? Uma fazendo a tônica, né? Que é a voz principal, ó. Enquanto você... Tem uma voz fazendo a tônica e uma voz fazendo a quinta, né? A quinta aqui, ó. E a tônica. Enquanto você... Enquanto você... Era o sol mais belo. Cada vez mais e mais. Da escura. E peço a humanidade que o matem tão fraco. Tá, então teve uma creba... Quebra... Crebadeira... Crebadeira. Quebradeira de batera. Que interessante. Tu, 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 tu. Interessante. Ó. Secou tudo. Ficou só o pad e a voz. Solução pra morte só tem uma e aceitando ela sou eu que posso trazer a sua. Como filho da lua. Descato a humanidade e um caçado. Vencerei o tempo que é o que torna o humano tão fraco. Vez mais e mais das coisas que me peço. Descato a humanidade que me mantém tão fraco. Vencerei o tempo que é o que torna o humano tão fraco. Solução pra morte só tem uma... Vencerei o tempo que é o que torna o humano tão fraco. Verdades. Então ele tá trazendo um drive interessante. Mais, né, jogado a uma voz profunda nessas ênfases, nessas horas, ó. Então ele já tá fazendo a passagem aqui pra um Sol 4. Então ele pega aqui e entra num solo de guitarra. Pra quem tá tocando... Alguma coisa assim. Tem bem... Bastante, né, esses vibratos, assim. O cara que tá tocando guitarra aí, provavelmente o que fez o beat, toca muito bem. Muito bem a guitarra. Muito doido. Muito doido. A única fraqueza foi ter mantido a humanidade no coração. Então parece que o cara era bondoso demais e acabou se ferrando, né. Tomando spoiler aqui, antes de assistir Demon Slayer, que a galera falou, assiste Death Note, Demon Slayer. Assiste Death Note, Demon Slayer. Falei, cara, vou assistir. Comecei por Death Note. Estou adorando. Se eu viciar em anime, vocês vão ver, rapaziada. Vocês vão ver. Tem que trabalhar. Ó. O arranjo, então, em si, é um pop rock. Acabou. Batera, guitarra, venha comigo, a sua leva nunca me enganou, natural não me superou, o chão é de verdade, só uma vez é que eu ensinou. E sem reconhecer forte, os danos causados em mim foram por mera sorte. Mas comparado a mim, você ainda é um filhote de uma respiração. Então ele foi atrasando a métrica da voz, aí acaba com... Como se estivesse atrasando, né. Uma respiração, são dezesseis, as formas de causar sua morte. Interessante. Corri, viram na lua. A humanidade, o caçado, o desertor. Respiração na lua. Então ele usa aquelas rasgadas bem... Emocor 2010, né. Aqui, ó. Que é bem uma ênfase no início de frase, né. Tipo, lágrimas, né. Então tem os 30 seconds to Mars, tem bastante essa onda, assim, né. Tipo, yeah, I feel, I feel good. Sei lá, um exemplo só, né. Então dá essa rasgada inicial, né. Yeah, no, no. E traz aí essa característica, né. Ele não é muito de usar drive constante, pelo menos então nessa música. Parabéns, filho da lua. Olha lá, muito bom. Guitarra. Bom demais esse guitarrista. Parabéns a quem tocou a guitarra. Parabéns aí, Alex. Clash. E é isso, rapaziada. Comenta aí, né, qual que você quer. Lembrando que todo dia tem vídeo, tá. Todo dia tem pelo menos um a dois geeks e algum outro estilo aí de outro gênero. Beleza? Então comenta, vamos tentar bater dois mil likes aqui nesse vídeo pra me ajudar. E faça seu pedido aí nos comentários. Falou, até a próxima. Fui. E...